Ai Maria, ai Maria Quando Deus chamar amanhã a seu vizinha Mil olhos a vão no centro Quando o sol do paz a fichar da tardinha Também loucas a Maria vai ouvindo Pobrezinha, mas tem porte de reina Mãe amare a noite, ainda não é seu dia Já da fonte, vem Maria Ave Maria, ela te louva na cabeça Ai Maria, ai Maria 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 Tive um coração por mim Ai, quem me dá a encontrar Tive um coração perdido Ai, quem me dá a encontrar Tive um coraçãoita Tive um coração perdido Tive um coração perdido Tive um coração perdido Que em Madara irá embora, irá embora, sem volta Que em Madara irá embora, irá embora, não volta A morte que me enamora, só me pode ver buscar A morte que me enamora, só me pode ver buscar A morte que me enamora, só me pode ver buscar A morte que me enamora, só me pode ver buscar O silêncio, o silêncio faço um grito E o porto todo me dai, deixai-me chorar o amor De sombra a sombra, ao céu tão bonito De sombra a sombra, já lhe perdi o sentido E o do céu, aqui me falta a luz Aqui me falta a mostrada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL